Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos é linda, parabéns a você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos é linda, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida. É hora, é hora, é hora, é hora, há, fim, um beijo. É hora, 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 é Eduardo, Eduardo, aqui, ó. Pronto, agora sem Maimota. Rindo normal. Xis. Vai pra cá. Abacaxi. Xixi. Maracujá. Já, já. Segura o seu aviso. Não, o pedaço que tá, né? Olha, ela mandou segurar.